Seja muito bem-vindo ao canal da Etna Imóveis, eu sou Paula Corretora. Hoje estou no Ilha Parque Residência, um condomínio-clube. Quero apresentar para vocês esse condomínio maravilhoso com área de lazer completíssima. Seja muito bem-vindo ao canal da Etna Imóveis, eu sou Paula Corretora. Hoje estou no Ilha Parque Residência, um condomínio-clube. Quero apresentar para vocês esse condomínio maravilhoso com área de lazer completíssima. Mas antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com quem quer se manter informado desses vídeos, das notícias do mercado imobiliário de São Luís e aproveita, dá aquele like, tá bom? Bom, muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Vamos para o que interessa. Vou te apresentar o decorado do Ilha Parque Residência. Vem comigo! Vem comigo! E aí, gostou do apartamento? Quer saber como é morar aqui? Então, vem visitar esse empreendimento conosco. Abaixo desse vídeo tem a descrição do empreendimento. Nós temos o nosso site, onde você vê as plantas, a posição e a implantação. E também tem o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco e agende a sua visita. Eu aguardo você! Um abraço!